E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí, modzinho simples aí, feito pelo Diego Forfun, que é uma nave, uma nave UFO 808X, ou vice-versa, ou X808, né? Então vou demonstrar pra vocês aqui, é bem fácil a instalação, você pode adicionar dentro da pasta do mod Loader, e brincar. Eu coloquei aqui um monte de ETzinho aqui, que são os Aliens Grey, Alienígenas Cinzentos, né? Que são os malvados, os Aliens Greys, é que eu achei bacaninha aqui a ideia, né? Que é um skin que eu acabei achando aí, no GTA Inside lá, e eu vou compartilhar com vocês também, aproveitando, pra vocês zoarem junto com a nave aí do Diego Forfun, tá? O link vai tá na descrição aí, de download, eu vou deixar o link direto também, pra vocês fazerem o download aqui, ó, no skin Alien Grey, tá? Então, vocês podem adicionar esse skin aqui, no skin Selector, tá? Eu renomeei o skin, ó, e coloquei aqui no lugar do Marley, aqui, ó, 01, tá? Vocês podem colocar no lugar de qualquer um aqui, ó, qualquer pedestre. Ou adicionar dentro do skin IMG lá, do skin Selector também, não tem problema. Então, eu vou fazer aqui, ó, o mod aqui da nave do Diego Forfun, que é o UFO X808. Pra ativar, vocês digitem aí no teclado, ou escrevam, tanto faz. Deixa eu ir pra um lugar aqui, ó. Lugar mais reto aqui, senão esses carros vão atrapalhar. A palavra é... É Diego Forfun UFO, né? Então, é D, 4, F, U, F, U. Aliás, U, F, U. Vamos lá, D, 4, F, U, F, U. Olha aí, já aparece a nave, tá? Bacaninha, ó. Vou colocar de dia. Vamos colocar o horário de dia aqui, porque tá de noite. Pra vocês visualizarem melhor os detalhes da textura da nave. Olha só que bacana. Tá? Essas hélices laterais, elas giram. Tá? Substituem um helicóptero aí, ó. Que bacaninha, né? Então é só entrar, vai funcionar com os comandos de um helicóptero, tá? A câmera já alterou aqui, ó. Olha lá, ela gira, ó. Olha que bacana. É um ETzinho lá dentro, ó. Ficou da hora. E eu não tô apertando nada, a nave já tá se mexendo aqui, ó. Deixa eu controlar a volta. É que eu tô tentando selecionar uma câmera aqui visível, achei. Né, olha, os comandos são de um helicóptero, tá? E vai ter uma coisa especial aqui nessa nave, que ela atira uma espécie de canhão de plasma aqui, ó. Por baixo dela, ó. Deixa eu... Pera aí que eu vou tentar demonstrar aqui, ó. Por baixo da nave, olha. Bem ali no meio da nave vai soltar uns canhão de plasma que o Diego Fora o Fundo fez, tá? Bacana, hein? Perfeitinho. E pra soltar esses canhão de plasma, vocês vão ter que segurar a mira do mouse. É pelo mouse, tá? Segura a mira do mouse. Vou soltar até aqui no meio dos aliens aqui, ó. Ficou da hora. Eu vou usar como base de mira a sombra do helicóptero, tá vendo? Que tá aquele... Aquela coisa preta ali embaixo, ali, ó. Vou usar ele como a mira. Então, eu vou segurar a mira no mouse e apertar o botão de soco, né? De ação do mouse aqui, ó. Botão direito, que é a mira. E o esquerdo para atirar. Então, vamos lá. Ó, já tô no centro aqui, ó. Tá? Então, eu vou dar um tiro aqui, ó. Olha aí. Ele vai atirando. Só que os bichinhos são difíceis de morrer. Tá? Bem legal. Só esse... O áudio aqui, que eu acho que tá muito alto. Olha esse pacco de áudio, ó. Com muito barulho dentro. Olha aí, ó. Acertar os veículos, né? Quando usar como base essa sombra do helicóptero com mira, ó. Porque ele atira bem legal. Vamos ver se dá pra pegar aqui esses bichinhos aqui com a hélice, ó. Eita, dá pra pegar a hélice, ó. Vai batendo neles a hélice do Adaná. Olha só que bacana. Vai empurrando eles. É meio difícil de controlar o bicho aqui, né? Dá pra pegar acertando eles. Olha aí, ó. Agora deu pra ver direitinho. Né? A hélice pegando, ó. Que bacana. É meio difícil mesmo com a câmera aqui, né? Utilizando o controle de play 2. Vou tentar ver em câmera lenta se eu consigo pegar alguma coisa, ó. Olha aí, ó. Olha só que bacana, hein? Muita hora ficar zoando, hein? Muito legal mesmo, hein? Pega aí a lâmina. Que legal que tá bem realista, né? Olha aí. Não joga longe os bonecos. Esses alienígenas. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser se divertir um pouquinho aí, ó. Vou deixar o link dos dois. Dos alienígenas grey, que é os skins. E o do UFO. Agora pegou um bocado, ó. Jogou um monte longe, ó. Da nave UFO. Vamos ver se eu consigo acertar o cara da moto. O da moto não pegou não. Só arrancou o sangue ali. Ah, tem que dar pra ver até o interior danado, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Desenhado, né? Bem colorido. Bem legal. Ah, esses bonequinhos alienígenas, eu adoro eles. Beleza, então, galera. Então, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.